Dia das mães chegando, ela tem que estar muito bonita e aproveitando o Cauê, moda, tamanhos grandes. Até o tamanho 60 no feminino e 80 no masculino. Dá um preço pra mim? Saia, chiquetérrima, tá custando 21 reais, dividido em 4 vezes sem juros. Tem diversas lojas, Praça da Árvore, Santo Amaro, Tatuapé, lojas que abrem ao domingo. Paraíso, Santana e Lapa, grande novidade, loja Pinheiros, telefone 6973-668 e a ponta de estoque fica no bom retiro. Moda masculina também até o tamanho 80, é Cauê, vinha pra cá.